Rapaziada, estamos de volta com a nossa série de Need for Speed Underground 2016 Vi que algumas pessoas ficaram em dúvida em relação ao nome do jogo e por que 2016 Mas ao decorrer da série, ao decorrer do episódio, eu explico pra vocês o que eu peço né galera O que na verdade eu respondo aí pra vocês porque muitos me perguntam como que pode me ajudar Você pode me ajudar rapaziada deixando o like logo no início Deixando um comentário aqui embaixo, me manda um salve, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite Ou até mesmo comente aí sobre o episódio e também assistindo o vídeo por completo Assistindo o vídeo por completo é o que você vai mais me ajudar E claro tá, quero lembrar também aí você que não é inscrito no canal Mais de 60% do pessoal que assiste os vídeos não é inscrito Acho que alguns assistem pela TV então não conseguem se inscrever Mas vai no celular, eu não sei se eu vou conseguir deixar pra vocês um QR Code Mas escaneia o QR Code pelo celular e se inscreva pelo celular Porque estamos perto de bater 100k e eu conto aí com a sua ajuda E sem contar que isso aí também vai te ajudar a não perder nenhum vídeo aí do canal Bom, vamos lá tá galera, eu vou continuar fazendo algumas corridas com o nosso Nissan 350Z Porém, eu quero comprar um carro novo E o carro novo que eu quero comprar galera é essa McLaren Que não é bem uma McLaren e vocês vão ver ou já viram aí no título e na thumbnail Porém ainda não vou comprar Se você está me perguntando sobre a grana que eu estou ali galera O dinheiro que eu adquiri aqui nesse jogo Eu expliquei sobre né, como ganhar esse dinheiro No primeiro episódio aí ó, dá sério Então se você quer saber certinho, direitinho Assista aí o primeiro episódio que você vai saber como que ganha essa grana Aqui tem uma corridinha de sprint né, que é aquela com AM No canto ali direito já mostra pra gente né ó O Spike é uma corrida de velocidade O Manu é de estilo né, pra ir lá pro lanchonete que eu acho que é drift E AM é customização Tipo então dá pra gente aí algumas peças ó Complete o sprint com AM Vamos lá completar esse sprint com AM galera A corrida é uma corrida fácil tá Então tipo, vai ser tranquilo fazer com esse 350Z A única coisa que eu vou fazer aqui com ele galera É trocar a cor desse carro E bom, eu deixei ele na cor aí que seria o Nissan 350Z Da Rachel tá galera E essa cor aqui ó Não dá pra colocar os adesivos ainda Mas eu irei ainda colocar Por causa do body kit aqui ó, que só libera no level 12 Mas beleza, vamos lá fazer aquela missãozinha da AM Rapaziada, que eu acho que já desmarcou aqui né Porque desmarca toda hora Vamos marcar aqui ó E vamos até lá Vamos sair da oficina e bora Vamos lá, enquanto isso Enquanto eu vou até a corridinha da AM galera Né, se ninguém me ligar aqui e atrapalhar Esse jogo ele foi lançado em 2015 Porém, em 2016 Foi lançado um patch de atualizações para o jogo Que deixou ele totalmente diferente Como posso dizer né Totalmente diferente Mais bonito Né, trocou cenários Iluminação Ajudou bastante Na partida de beleza né Eles passaram meio que um pente fino Em 2016 essa atualização saiu Então é por isso tá galera Que não assim, não nós brasileiros né Mas a maioria da comunidade gringa Chama esse de Need for Speed 2016 E o porquê dele ser underground Eu já vou explicar pra vocês aqui nessa corridinha tá Vamos lá Bora que bora Para esquentar as coisas Level fácil, bora Esse jogo aqui galera Ele era sim pra ser saído né Ser lançado Já tem polícia na cola cara Nossa, a polícia tá treta tá A polícia tá tretinha tá galera Esse jogo sim Era pra sair Era pra ser lançado Como Need for Speed Underground Só que por conflito dos estúdios né Alguns estúdios Alguns não Acho que foi um ou dois É, acho que foi dois estúdios Não lembro ao certo tá galera Mas essa foi a história Que ouvi quando lançou o jogo Teve conflito nos estúdios Em relação ao nome Então tipo Eles não autorizaram É Sair Né, esse Need for Speed Como Need for Speed Underground E sim como tipo um Need for Speed É Como posso dizer Não é reboot É reboot né Como se estivesse começando A saga Need for Speed Tudo do zero Era pra isso Era pra sair sim tá galera Como um underground Só que como acabei de falar Pra vocês Não saiu Deu um chegar pra lá Na polícia ali Bem no momento certo hein Caraca E aí por isso que ele saiu Aí sem tipo Nomeclatura Tipo ele só saiu Como Need for Speed Né E o ano que ele saiu Foi 2015 Então é por isso Eu posso estar falando É besteira Ou falando coisa errada Posso tá galera Porque eu estou comentando algo Que a comunidade Né Falou Na época Beleza Isso aqui não saiu Tipo oficial Né Nada do tipo Foi tipo especulações Do porquê Do nome Sony Need for Speed E que se eu não me engano Os motivos principais De não sair com o nome De Need for Speed Era justamente porque Não tinha 350Z Na época né Nem tem ainda Nissan 350Z No jogo Esse Nissan 350Z Tá aqui no jogo Através de mod Vamos ver o que a Amy quer Tá Outra pessoa ali Já mandou mensagem Pra gente Que eu acho Que foi o Spike Ou não Fora da lei A gente chama isso De provocar A polícia Se você for bom Vai conseguir deixar Os caras pensando Que podem te pegar Por um tempão Antes de vazar Cap de uma perseguição De dois minutos E daí a gente se fala Tá Essas missões Aqui são principais Tá galera Isso aqui é principal Tá Esse fora da lei Aqui eu tenho que fazer Esse fora da lei Pra desbloquear Algumas missões Pra gente Tanto é Que o fora da lei Ele tá como um foguinho Ali no canto direito Fuja de uma perseguição De dois minutos Porém ainda tem muita coisa Pra gente fazer Tá Como eu mencionei Pra vocês aí agora A gente tem que Ver o Spike Tem que encontrar Com o Manu Na lanchonete E também tem Mais uma corrida Da M O que eu vou fazer Rapaziada Eu tô bem perto Aqui ó De encontrar o Spike Tá Então vamos lá Encontrar o Spike E na sequência Eu já vou me encontrar Com o Manu Tá bom E aí depois Aí sim A gente vai lá E compra o nosso carro novo Pra fazer as corridas Certo Por enquanto Não vai dar pra mexer No 350Z Como eu gostaria Por causa do level De reputação Galera Mas ok Beleza Um barzinho né Um barzinho subterrâneo Eu não entendo Nada de sinuca Caraca Um barzinho subterrâneo O que isso significa? Isso é bom? Eu sei como é Eu sei como é Eu sei como é Você é tão confiante Você quer que nós A gente se levantar um pouco Um barzinho subterrâneo Um barzinho subterrâneo Um barzinho subterrâneo E seus olhos subterrâneo Não derrubou nenhuma Não derrubou nenhuma Um barzinho subterrâneo Esse spike é fogo Beleza Vamos ver aqui Vai aparecer alguma coisa? Eu acho que não né Já podemos ir lá Para o Manu Só que ele tá do outro lado Do mapa Que é bem aqui Aquela lanchonete Vamos lá Enquanto isso A gente vai conversando Eu sei que vocês curtem Na verdade Vocês sempre curtiram Não sei agora A gente se vê por aí Já comenta aí embaixo Sobre essa questão De eu ir aos pontos Ou apenas fazer viagem rápida Porque eu sim posso fazer Viagem rápida nos pontos Ou eu posso ir Andando né Até o local Comenta aí O que você prefere Se eu faço a viagem rápida Ou se eu vou até o ponto andando A gente vai trocando uma ideia Fazendo algumas coisinhas Beleza? Esse carro aqui Galera Que vocês estão vendo Nistante 350Z No jogo É mod tá galera É só para PC Infelizmente Não existe mod para console Tá? Não existe O underground Muitas pessoas falaram Comentaram sobre o underground No título E na capa Das fotos Do thumbnail Eu coloquei o underground No título Justamente Entre aspas Porque ele não tem De fato O nome underground Porém Eu coloquei carinhosamente Underground Entre aspas Porque é o jeito Que a maioria Da comunidade Que joga esse jogo Chama esse jogo assim Tá bom? E inclusive Eu até comentei né Se ele tivesse saído Como underground Eu não iria reclamar Até porque Esse jogo Ele é muito bonito E eu acharia Até que justo Sair com o nome De underground Eu passei por um carrinho Ali Eu queria pegar ele Mas Passei por uma peça Ali Que ia pegar Mas não deu Mas beleza Não sei vocês Comentem aí embaixo Também Galera Eu dei um corte Bem seco Nessa ida Até o caminho Lá Da lanchonete Acho que era Lanchonete Que a gente tava indo Porque Eu tô tendo Muito problema Com o disconnect Meu jogo Tá desconectando Do servidor Toda hora E eu não sei O porquê Que tá desconectando Toda hora Não sei o porquê De verdade mesmo Então eu já fiz Uma viagem rápida Até aqui E vamos lá ver Poxa O Spike Não gosta de drift Ah, eu meio que amo E odeio Tipo, me pergunte To me To hear it Bouncing off The limiter Like that But But I do get a rush When I'm holding It at that sweet spot Yeah Ok, eu tô aqui You coming? Yeah Peace Later Have a seat He hates on the drift For one reason only He sucks at it You need a certain finesse To hold that slide Or home with precision It's all about Riding the tipping point Am I right Am I right? You never wrong Look, I get it Apples and oranges You know? Ah You see Robin here She's got class Got that steady hand Hmm Spike He be yanking on the e-brake Like a teenager Fresh out of driver's head Come on He's not that bad Manu It's just a good thing His old man has deep pockets Is all I'm saying Look We've been talking too much I'm out And when has that ever been a problem? Well, it's a problem We're standing here yapping about it And not actually out there doing it Look I'm putting a little something together Nothing concrete yet But You've had enough zen And a little noisy chaos Cool Come on, Robin Come on Always ahead of the curve That girl Yeah, stuff just happens When she's around Either way You should try your arms Smoking rubble With the Ventura Bay Set Yeah I'll call you Get your hooked up With the local scene Preciso de um carro Pra drift, hein, galera Vou precisar Certo Agora sim Vamos pra nossa garagem, tá? E dessa vez Eu já vou fazer uma viagem rápida Como aqui, ó Voltar pra garagem Tá? Apareceu ali Eu complete um sprint Com spike Fique entre os dois primeiros Na competição com a M E tem a fuga, né Da polícia De dois minutos de perseguição Mas vamos pra garagem Bom, como eu falei pra vocês Removê-la, né? Só que eu só ia conseguir fazer isso No level 12 Poxa, cara Que pena, mano Que pena, rapaziada Realmente é uma pena, mano Realmente, viu? De verdade, mano Poxa vida, cara Eu tenho que alcançar esse level 12 rápido Tipo, muito rápido Então já que não podemos comprar o Mazda RX-8 Vamos comprar o Mazda RX-7, rapaziada Vamos fazer então aqui a customização nele, tá? Porque eu sei que tem custom pra gente fazer E eu só vou mexer na parte visual do carro Não vou mexer na parte de performance, beleza? Tem pouca coisa pra gente fazer Porque a gente não tem level pra isso ainda, né Infelizmente Eu acho que eu vou fazer o seguinte, tá, galera? Eu acho que eu vou fazer os eventos secundários Da nossa história, tá bom? Não tenho total certeza ainda Se eu irei fazer isso ou não Mas eu tenho quase que a certeza Que eu vou fazer isso sim Não sei se eu faço uma live, né Mostrando aí as corridas secundárias As corridas que não fazem parte do modo história, tá bom? Ou se eu só faço no off mesmo As corridas que são secundárias, tá bom? Pra gente conseguir pelo menos esses levels aqui Que pede pra gente, tá vendo? Level 10 Level 12 Level 15 de lanterna Poxa, isso aqui Realmente é muito chato, cara Pra falar a verdade pra vocês Isso daqui é realmente muito chato Escapamento Eu vou desbloquear com os eventos de missões da M Beleza Aqui também com os eventos da M Mas esses de vocês Tem que ficar upando o seu level Pra conseguir Eu acho já assim Muito chato, tá galera? Eu também não sei vocês Mas eu curto bastante Mazda RX-7 sem aerofólio Beleza? Não sei vocês Mas eu curto bastante Mazda RX-7 sem aero Aqui eu já vou colocar As rodinhas novas, tá rapaziada? Deixa eu ver aqui Que é essa roda aqui, ó Vou colocar essa rodinha aqui Que é uma roda nova no jogo, né? Com mod Lá atrás fazer o mesmo esquema Colocar o mesmo pneu aqui, ó Que é esse pneu aqui E essa roda aqui, rapaziada Aumenta o tamanho no máximo E beleza, tá? Só vamos arrumar aqui agora a suspensão Dá pra gente deixar mais rebaixadinho Porém, dá pra gente deixar Com as rodas um pouquinho mais pra fora Infelizmente, né? As rodas são pequenininhas Podia ser maior Podia também dar pra deixar O tamanho, né? Do pneu Modificar isso Mas não dá Por enquanto, né? Eu vou achar um mod pra fazer isso Pra diminuir a expressora do pneu Eu acho que fica melhor Mas beleza Eu acho que motor Eu não vou mexer no carro não, galera Deixa eu dar uma olhadinha aqui No que eu posso fazer, né? Porque ele não é um carro tão forte assim Ó, velocidade máxima 255 Potência 276 Vamos colocar filtro de ar? Eu acho que dá pra gente colocar É, dá pra gente colocar filtro de ar Eu vou colocar aqui, ó Coletor de admissão Tá bom? Coletor de admissão Coletor de escape E eu vou colocar também Escapamento aqui Ó, sistema de escapamento Agora já subiu bastante A potência ali Eu acho que vai deixar Um som do carro também Um pouquinho melhor Eu acho Não sei se interfere ou não Mas eu acho que sim Ó, o Manu ligando Ah, demorou Spike Demorou A única coisa que eu quero fazer aqui, galera É clarear um pouquinho Essa cor O metálico A gente consegue deixar mais metálico Ou não É, vou deixar mais metálico Suavidade Deixar um pouquinho mais brilhante ainda É essa resina É, vamos aplicar essa resina É, vai ficar desse jeitinho aqui, rapaziada Desse jeitinho aqui Vamos salvar Já a cor das rodas Eu não fiz ainda, né A troca da cor Só que eu acho que eu vou deixar ela Meio que um bronze, tá, galera? Meio que um bronzezinho Eu não sei se é assim É, não sei se é assim não Que eu gostaria, tá? Mas é mais ou menos isso aqui, rapaziada É mais ou menos isso daqui Não vou deixar tão metálico E nem tão assim suave Aplica todas E aqui fazer o mesmo esquema de cor Aqui assim Aplica todas Beleza? Vai ficar nessa cor aí, galera Não sei se ficou legal ou não Mas comentem aí embaixo Para as nossas missões aqui Para a gente fazer É o seguinte, mano Tem essa daqui, né Que é uma missãozinha com o Spike Porém tem aquelas que é com a M Tem essa daqui que é com a M, galera Tá bem longe, tá? E tá no level fácil Ah, a da M é uma de Drift Aqui com o Manu também é Drift O único que não é Drift é o Spike aqui Que é um Sprint, tá, galera? Vamos usar até lá É, não tá tão longe assim não Dá pra gente ir até lá andando Comenta aí embaixo, tá, galera? Se vocês curtiriam a ideia De fazer uma live só com esses eventos secundários Para a gente conseguir mais reputação Ou se eu devo fazer no off mesmo Na minha opinião, tá, galera? Acho que eu gostaria mais de fazer no off, tá? Para ser mais sincero com vocês Gostaria de fazer mais no off Mas não sei É, vocês que vão decidir aí Ai, caraca Vocês que vão decidir aí, tá? Se eu devo fazer no off Ou se eu devo fazer em live Tá? O único ruim é que, tipo, em live Fazendo essas corridas Não vai dar pra prestar tanta atenção assim No chat E vocês, né? Mas, sei lá, cara Sei lá, não sei Decisão tá na mão de vocês aí Comentem, tá? Comentem aí embaixo Que aí provavelmente eu solto mais um episódio normal Comprando um outro carro para drift, né? Porque a gente precisa Ou até mesmo eu uso o Mars X7 para drift Tá? Mas eu acho que eu vou comprar um outro carro para drift Até porque dinheiro pra gente não vai ser problema Com esse esqueminha de grana aí nosso, né? Não vai ser problema a grana Então acho que vai dar pra usar de boinha Beleza? Mas provável que eu deixe até um comentário aí Pra vocês votarem, tá? Se eu devo fazer aí uma livezinha ou não Tem bastante evento secundário, tá, galera? Tem muito evento secundário Muito Tipo Dá pra ganhar grana e reputação ao mesmo tempo Ainda mais com o esqueminha de grana que eu tenho Vamos ver o que a Robin quer Opa Opa, eu passei da corrida, cara Fiquei lendo o que a Robin tava falando ali E passei da corrida E eu já bati o carro Olha como é que ficou Meu amigo Meu amigo Ó, falando de torque Bora lá É fácil, hein? Bora que bora, rapaziada Bora que bora, galera Outra coisa também É que eu não sei o que eu devo fazer Se eu devo fazer Uma série só com carros JDM Ou não Tá? Mas comentem aí embaixo O que eu devo fazer, rapaziada Comentem aí Eu sei que tem muitas pessoas Que curtem os carros Ui, caraca Mano Caraca, velho Os malucos derrubam Mano, os caras colocaram o caminhão de lado ali Tentei desviar ali Mas o caminhão fechou a via inteira Eu tô ligado que tem muita gente aí Que gosta dos Muscle Cards, né? Mas eu acho que eu vou usar Muscle, sim Bora, bora, bora Segura, segura É que não tem tanta opção assim de Muscle, né? Ter até tem Mas não é tão, tão legal Até pra lá, irmão Nossa, o quarto O primeiro tá muito longe, cara Ou não Tá Tô aqui em quarto Colocado Quarto Terceiro Segundo Primeiro Não, o primeiro tá ali Ele tava mais longe O primeiro tava mais longinho, rapaziada A gente conseguiu recuperar aqui E chegar perto dele Ah, tem que fugir também de uma perseguição policial De dois minutos, né? Tem um policial aqui perto da gente E ele tá vindo justamente em cima de mim, velho Pô, sai fora, polícia Não me fecha, não Não me fecha, não Fecha, não Fecha, não Fecha, não Fecha, não Miserável Ô, velho Ô, velho Caraca, polícia Só que você fez aí, velho Ia ganhar a corrida Não, ainda falta mais 10 checkpoints Mãe, que polícia, velho Ô, meu Deus Eu não tenho nitro Tô em último, cara Falei que não ia equipar o carro É, eu não equipei, né? Eu mexi só em coisinha Ai, caraca, é pra cá Será que o policial foi de berço Oi, caraca Vira carro O carro não virou não, mano Pelo amor de Deus Nossa, o primeiro tá muito longe O primeiro já deu a volta aqui, já Vira, 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 vira Ó, fugi do policial Fui pro level 6 de reputação, beleza Mas ele tá aqui na minha cola ainda, ué Como é que eu fugi? Eu não fugi, não Apareceu que eu tinha fugido, mas eu não fugi Despissar a polícia Ah, o primeiro passou ali, velho Pô, vou ter que repetir essa corrida aí, cara Eu acho, né? Eu não sei Ou era pra ficar Falhar na recomendação Mensagem, tá vendo? Vai ter que reiniciar Mas eu vou ter que fugir desse policial aí, velho Não consigo reiniciar já de cara? Não, né? Tem que esperar Dá pra reiniciar? Não dá Não apareceu nenhum botão Nossa, polícia Caraca Spike Eu desliguei na cara do Spike, cara Sem querer Aí, tô fugindo E já foi de dois minutos, hein? Ai, caraca, velho Eu tava fugindo Bora pra cá, bora pra cá Nossa, o policial tá vindo muito rápido, velho Ele tá vindo muito rápido, cara Isso, falou Valeu, falou Valeu, falou Ué, não arrumou o carro no posto, cara? Isso, velho Não arrumou o carro no posto, mano Vai, policial Isso Toma aí, seu babacão Aí, agora arrumou Opa Eu acho que ele ficou preso no posto Não, ficou nada É, ele ficou Ele ficou, ele ficou, ele ficou, ele ficou Aí, tá dando fuga agora Nossa, maravilha Meu Deus, cara Os policiais altam treta, velho Level 1 de hit Olha isso, cara Meu amigo Treta demais, cara Tá mais difícil os policiais, galera Mas beleza Conseguimos até fazer nossa missão Isso é bom Vamos abrir aqui o nosso mapa E vamos reiniciar essa corrida com o Spike Só que eu vou ter que fazer uma viagenzinha rápida ali, né? Nível de perseguição, tá? Não quero isso agora Que é essa daqui, ó Vamos fazer um teleporte até lá E eu já vou começar a corrida, rapaziada Poxa, que pena, velho O policial me atrapalhou ali, mano O policial tá difícil, hein? O policialzinho tá treta Vocês já viram aí, né? Bora, bora que bora, rapaziada Bora que bora Recebi uma outra mensagem ali Ué, não é isso daqui, não Galera, não é essa corrida, não, mano Não Não Caraca, é polícia, velho Do Neida Não é essa corrida, galera Poxa, tô fazendo uma corrida nova Ai, caraca Bati seco, mano O policial ainda bem que foi pro outro lado ali Deu um olé nele Mas Tô em segundo, né? Eita nóis Eita nóis O carro é Mano, o carro é muito pesado, velho Bora, novo equipamento disponível Tá bom Não sei em que level que eu tô ali Mas eu subi de level Eu acho É level 7 Robin Robin não Remy Demorou, demorou See you later, see you later Caraca, esse policial não tá pra brincadeira, velho De novo já tá na minha cola, mano Policiais aqui não tá pra brincadeira, rapaziada Tô falando pra vocês que vai ser treta Bora Segura Segura Beleza, segura Aê, show de bola O policial meu que deu um Deu um samba lelele ali Não conseguiu segurar o carro Nós estamos em primeiro Certo Estamos em primeiro ainda Maravilha E vamos acabar aqui agora Aê Olhando bem aqui agora, galera Eu acho que aquela missãozinha Ela deu certo Porque aquela mensagem ali Apareceu falha na missão de novo Então, tipo Eu acho que deu certo, sim Se não prestei atenção Na hora que eu terminei a corrida Se apareceu isso aí, ó Mandou bem, entendeu? Se não prestei atenção Caraca, o que que eu tô fazendo, velho? Eu tentei fazer um negócio aqui E eu fiz só a caquinha Quero sair daqui, mano O policialzinho tá doido Aqui atrás de mim Vamos seguir esse cara aqui Porque aí o polícia fica atrás dele Ou não Ou não, não Não ficou Que merda, cara Sai, polícia, velho Vamos me empurrar, não Mano, pra onde é que eu vou, velho? Pra onde que eu vou, mano? Eu tenho que arrumar algum ponto Que eu saia da via Aqui, ó Eles bateram? Ele bateu, ele bateu, ele bateu Mas Ele vai vir embolado, cara Eu já tô ligado Que ele vai vir embolado Eu já até tô ligado Que ele vai vir embolado, mano Não tem como, mano Não tem como, cara Policialzinho chato, cara Policialzinho tá chato, rapaziada Eu nem sei qual é a missão Do Fora da Lei Nem sei qual é a missãozinho Do Fora da Lei Mas eu acho que Vai ser algo do tipo Da fuga de 3 minutos Algo do tipo Nós já estamos em 3 minutos Ah, cara Sai fora, polícia Não, volta, 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 volta Caraca Quase que eu fui preso Quase que eu já fui preso, tá? Quase Mano Eu tô falando, galera De um level de hit apenas Opa, ele bugou ali Maravilha Estou falando de um level de hit, galera Level 1 de hit, cara E tá aí essa Dificuldade toda pra dar fuga, mano Pelo amor de Deus, cara Tá treta demais, cara Aí Meu Deus, olha lá Beleza Você está à prova Não sei nem o que era pra mim fazer Mas eu consegui fazer Vamos abrir aqui o nosso mapa Ou melhor Deixa eu ir pra garagem, né? Porque vai vir outra polícia de trás de mim E se pá que eu nem precise, tá, galera Fazer as missões secundárias Já consegui desbloquear aqui algumas pecinhas, ó Já consegui desbloquear aqui peças Vamos colocar isso aqui, ó Da Origin Lab Aqui é level 10 É Engraçado O Fender dianteiro é level 8 O traseiro é level 10 Isso não dá pra entender, né? Mas ok Agora o que eu posso fazer aqui É mexer nessa suspensão Que tá meio bugadinha, né? Levantar mais o carro aqui assim, ó Aí Agora aqui eu também já consigo ver As missões que a gente tem pra fazer, ó Tem a prova de drift com a Robin Tem a competição de drift com o Manu E fiquem entre os dois primeiros Na competição com a M Essa da M, galera Tô bem, assim, em dúvida Porque aqui fala que é drift, mano Eu não queria fazer drift agora Porém tudo que tem aqui é drift, mano Tudo que tem aqui é drift De missão é tudo é drift Já os eventos secundários Tá vendo? Fica com essa estrelinha Uma dúvida que eu tenho É se a estrelinha é porque eu já fiz Ou não Mas eu acho que não, né? Fica com um vistinho, se eu não me engano, não é? Eu vou até fazer essa daqui, ó Que tá bem do nosso lado, ó Corrida de arrancada Fácil, né? Tá bem aqui do nosso lado da garagem Vamos lá fazer ela Bora aqui, bora Rapaziada Tá bem aqui do ladinho Vamos ver se é isso mesmo, né? Se assim que a gente fizer a corrida Ela some Fica um vistinho Ou, né? Ou realmente fica com essa estrelinha Deixa eu ver aqui já O ponto do mapa Já sei onde a corrida fica Que aí a gente não vai A gente vai saber se realmente ela muda O símbolo ou não Vamos ver Caraca Já começou Ah, tá Tá, 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 tá Posicione o carro dentro da... A corrida começa em 5, 4, 3, 2, 1 Oxi, eu não acertei, velho Eu não acertei Ai, a troca de marcha é aqui Já tava moscando já Pensi que a troca de marcha é no analógico Bora, bora que a gente vai ganhar, mano É um golfezinho, velho Não é possível, né? Aê, garoto Pode ser, tá, galera Que as corridas de drag Que vão ter no Unbound Ou se vão ter eventos de drag Vai ser relacionado a isso daqui Porque poucas pessoas comentam, né? Mas as corridas de drag Também estão presentes No Uniforce P 2015 Que é esse que a gente tá jogando, né? Porém poucas pessoas sabem E poucas pessoas comentam sobre isso, né? Mas beleza Bora Conseguimos fazer aí essa corridinha Agora vamos ver se é isso mesmo, tá? Se ela some Ah, ela fica com um vistinho, galera Pô, maravilha demais, cara Muito bom Muito bom, galera De verdade, ó Tem essa daqui Que é atrás do volante É um sprint E é fácil Vamos fazer ela também, tá? Vou fazer um teleporte até lá Pra gente fazer ela Vamos lá, rapaziada Bora que bora, tá? Eu acho realmente Que não vai precisar Da gente fazer uma live Pra esses eventos secundários, tá? Não sei Caraca Vai que falou pra gente ir com o carro lá Que é bom Rápido, né? Que acelere Porque os caras não estão de brincadeira Mas... Beleza Tem umas RG7 Que por enquanto Tá tancando aqui As corridas fáceis, né? Quero ver como chegar Nas corridas difíceis Aí eu quero ver Aí é que eu quero ver, rapaziada Também tem as corridas Que a gente É... Usa carro estoque, né? Que aí também eu quero ver Como é que vai ser Mas... Ou por enquanto Tá tranquilo, né? Por enquanto tá tranquilo Apareceu uma mensagem ali Que agora eu não sei Se foi do fora da lei ou não Mas tem uma mensagenzinha ali Que a gente vai ver depois Já, já Essa corridinha aqui vai me dar 9 mil de reputação, hein, galera Não sei se é muito Ou se é pouco, né? Não prestei muito bem atenção Nas reputações ali Quantos, né? Pontos de reputação Precisa pra trocar Mas eu acho que é pouco Eu acho que é pouco Nosso foco Nas corridas aqui É mais reputação, mano Quanto mais reputação Pra gente, melhor Caraca, mano O segundo tá na cola, cara O jogo tá... A corrida tá no level fácil Mas o segundo tá na cola Se eu vacilar aqui É F Aê, beleza As corridas Que tem curvas mais fechadas Galera, eu vou fazer no Drift Mas as corridinhas Que tem as curvas mais abertas Ou as que intercalam Né? Entre elas As mais abertas Eu faço na tangência Bonitinho Sem Drift Mas as mais abertas Eu vou fazer no Drift Certo? É, não sei não, hein, galera Eu acho que essa questão De reputação 9.000 A gente quase passou Pro level 9 já Eu acho que 9.000 É uma reputação boa, tá? Eu acho que 9.000 É uma reputaçãozinha Bacana Deixa eu ver aqui Essa mensagem É a do Fora da Lei, ó Vamos ver Travis? Travis, come on, man You're telling me You don't know anything How many different ways You want me to say it? I just don't get it Someone's gotta know something Well, they wouldn't be very good Super secret underground Outlaw dudes If everybody knew They were now, would they? You should've seen them, Rob Oh, cray, cray, man Cops were so pumped They blasted straight through And ignored us So count yourselves lucky Go take a moment And chill at the diner O Matty said he's heading over there We can all meet up All right You guys have fun Oh, you bailing on us? Got a claim on some split rooms And I ain't missing these babies Ciao, boys and girls Okay, I'm heading over now See you all there Boa Mostrar o local no mapa Deixa eu ver Ah, aqui, ó Agora já tem pra gente fazer Alguma coisinha na lanchonete Em relação, né As foras da lei Porém, tinha mais Uma mensagem, né Ou não É, tem mais mensagens aqui Do Spike A gente já viu Beleza É, tudo aqui a gente já viu A gente conseguiu Ó, o Manu já ligando Vamos ver o que ele quer Vamos fazer Que? Ô, polícia Que que é isso aí, véi? Mano, a polícia veio com tudo Em cima de mim E eu tenho que pagar 200 dólares ainda Pra essa polícia Miserável, véi Mano, a polícia bateu em mim Meteu o pé E ia me prender ainda Se não pagasse 200 dólares Pra ela Eu paguei, né, cara Senão ela ia me prender Eu já tava me prendendo Já, quase Que doideira, cara Do Neida Do Neida, rapaziada Do Neida Aqui onde eu estou Tem esse sprint, galera Que vai me dar 9 mil de novo De reputação Esse aqui é um circuito 9 mil também Deixa eu averiguar Né Se todos vão me dar 9 mil de reputação Mas eu acho que sim Acho que todos vão me dar 9 mil de reputação Rapaziada A não ser esses principais Que me dão 13 mil de reputação Tá vendo, ó 13 mil, ó Os principais É 13 mil e 500 Os normais São 9 mil Mas que não tá ruim, não, tá, galera Pra ser bem sincero Não tá nada ruim A gente tá pertinho desse Se eu não me engano, não é? Deixa eu ver aqui Onde a gente tá no mapa Eu nunca sei Ah, não A gente tá perto desse daqui, ó Que é um sprint É 9 mil também Vamos lá, tá? É um telepótese até lá Para esse que é inteira as coisas Tá? Corre até a linha de chegada Vamos lá, rapaziada Nosso carro tá todo arregaçado Uma coisa que eu não mexi No nosso carro Foi na placa, né? Esqueci de mexer na plaquinha dele Vou dar uma mexidinha depois Calma, irmão Calma, irmão Caraca, agora que eu fui ver, mano Olha como era o folho desse carro Será que tá bugado com o mod Algo do tipo? Eu acho que tá bugado, hein, rapaziada Eu acho que tá bugado com o mod Mas ok Vambora, vambora Um outro carro também Que eu não comentei É... Que foi adicionado no jogo Através de mod É o carro do ECEP Rock Aquela Mercedes 190E Tá? Não é bem o carro do ECEP Rock Porque não tem o mesmo Body Kit do ECEP Rock Mas o carro em si A BMW BMW A Mercedes, né? 190E Ela tá adicionada no jogo Beleza? Certo, certo Tem muita coisinha que eu vou arrumando Ao decorrer da série, tá, galera? Como no caso A questão da suspensão Eu já vi que ele Na maioria dos carros Tá bugando E no meu, inclusive Também buga, né? Ele aparece de um jeito na garagem Quando eu saio da garagem Ele tá totalmente diferente Então Eu vou Dar uma olhadinha Nisso também A gente vai arrumando Ao decorrer Tá bom? Muitos também falaram LG, cadê o link do mod? LG, como é que instala o mod? Rapaziada É o seguinte, tá? O link do mod Tá na descrição do vídeo Ah, LG Eu quero o mod dos carros Os mods dos carros, galera Como 350Z Outros carros Que eu vou trazer pra vocês Aí na série É privado, tá? Esse mod é privado E relacionado a como Que instala esses mods, galera Basta você seguir O mesmo passo Né? O mesmo passo a passo De um vídeo Que eu trouxe aí De mod de instalação Do... Da Project Unite Pro Hit Eu sei que não tá Mais funcionando O link do Discord Da Project Unite Tá? E eu não tenho permissão De colocar o link Lá pra vocês Porém Se você pesquisar No Google Project Unite Need for Speed 2015 Vai aparecer um link Lá de um site Se não me engano É Need for Speed Mods Ou é da Nexus Mods Você clica lá E baixa E o Frosch É a mesma coisa Se você colocar no Google Frosch Mod Manager Need for Speed Hit Vai aparecer um link Que você clica E baixa E segue o mesmo passo Do vídeo Que eu trouxe Do mod de instalação Da Project Unite Para o Hit Beleza? Rapaziada Chegamos ao level 9 Se eu fizer mais uma corrida Eu creio que eu vou Para o level 10 Tá? Vou pro level 10 Vamos fazer esse sprint aqui Bora lá? Nosso carro Tá todo batido Não sei se tem mod Para tirar Essas batidas aí Essas destruições Do carro Eu acho que deve ter Mas Não sei Vou dar uma olhadinha A gente coloca aí Para nosso carro Não ficar destruído Porque Qualquer batidinha Que você dá E o carro destrói Ah é legal É legal Ver o carro destruído Tá mais Entre aspas Realismo Mas Eu acho Meio paia Ficar com o carro batido Faz um cuido aí Robin Beleza Robin Calma aí Pode ficar tranquilo Aqui eu vou Pode ficar tranquilo Aqui eu vou lá Ver o que tu queres O Manu também Tá me Tá me cobrando Perguntando se eu não quero Fazer drift Eu quero Inclusive Eu até já tenho em mente Em qual carro Que eu vou comprar Para a gente fazer Esses drifts Tá? Então fiquem ligados Ok? Pode ser Tá galera Que eu faça Essa live Se eu for fazer Que não é certo ainda Na quarta-feira Tá? Quarta-feira Tarde Então fiquem ligados Tá bom? Se eu vou fazer A live Vai ser na quarta-feira Tarde Tá bom? Fiquem ligados Aí Beleza? Quarta-feira Tarde Por volta Das quatro e meia Por aí Vai ser O horário Da live Se eu for fazer A live Maravilha Rapaziada Level 10 Tá? Level 10? Não? Não foi? Ué? Como assim? Não foi Level 10 Não é possível Eu acho que é Level 10 sim Não é possível Eu tava level 9 Quase indo pro 10 Não, não foi cara Não é possível Não foi não Ah, foi sim Level 10 Tá bom Botou só dois levels Para os body kits Nossa, nem creio Nem creio Vamos pra nossa garagem Pra ver o que liberou Pra gente Tá, vamos ver aqui Em customização Bom, troquei então Aí a placa E o próximo carro Que eu vou comprar Vai ser pra Drift Né, galera? Eu já tenho em mente Vamos ver o que é Robin Que antes a gente vê Ah, corrida de arrancada Ela acabou de me Acabei de fazer uma corrida de arrancada Inclusive, né Ela já me falou de outra Deixa eu ver aqui já no mapa Tem 5 missões aí, ó Principais, tá, galera? De missões principais aí Tem 5 pra gente fazer Tem bastante coisa A maioria delas São de Drift, né? São 5 eventos principais Sendo 4 Drift Mas bom Eu espero que vocês Tenham gostado do episódio de hoje Se você gostou Não esqueça, galera Do like Se inscreva aqui embaixo, tá, galera? Não esqueça de se inscrever Não sei também Se o QR Code Vai estar funcionando na tela aí Mas escaneia pelo celular Se estiver assistindo pela TV Eu te vejo no próximo Um grande abraço E valeu